Bom, sobre o que falarei agora nos próximos minutos, aqui neste vídeo, eu escrevi, consegui escrever no meu blog Cartas Proféticas e o link para acessar este texto se encontra aqui embaixo. Ele é mais completo, com mais dados, informações e críticas do que o que falarei rapidamente aqui. Peço que vocês acessem e também ajudem a compartilhar o que está no blog, por favor. Lá eu escrevi um bilhete para ti, esse é o nome do quadro, no dia 19 de junho, destacando a riqueza e o poder de demonstração da solidariedade do povo gaúcho, de forma, assim, horizontal, de todos para com todos, todas as pessoas, para com todas as pessoas, abrangendo, primeira e essencialmente, em socorro, as mais vulneráveis. E eu disse também lá, só para atualizar, que esta solidariedade é uma espécie de riqueza subjetiva, parte da própria natureza humana, desde que ser humano se tem como esta espécie especial na evolução do mundo. Em tempos fortes de crises, de nevascas, enfim, as geleiras, incêndios, enchentes, o que salvou poucas pessoas foi a solidariedade de umas com as outras. Então, isso serviu muito no Rio Grande do Sul, e que continuou a acontecer, mas foi muito mais forte no início desse impacto. Porém, eu disse que, naquele artigo, eu disse que isto tem um limite, e que precisa avançar, se aprofundar, principalmente em atitudes, em atos e comportamentos. Primeiro, para se convencerem do que houve no Rio Grande do Sul, não se trata de catástrofe, nem acidentes ambientais. O que acontece no Rio Grande do Sul, não pela primeira vez, como ocorreu em Santa Catarina e em vários outros lugares do Brasil, é projeto que vem desde a invasão colonial aqui, e que se acentua cada vez mais com a ampliação da desproteção ambiental, das leis ambientais, da derrubada de 48 milhões de árvores, de todos os males que se praticou, fragilizando as margens dos rios, dos lagos, bacias e do próprio mar. Estas providências maléficas que têm uma ideologia norteador, o neoliberalismo, que levou os desgovernadores do Rio Grande do Sul e os prefeitos da capital, como outros prefeitos e vereadores e vereadores da capital e do estado do Rio Grande do Sul, a privatizações avassaladoras, galopantes, de forma que tiraram do estado a estrutura que o fortalecia, nos investimentos e na proteção da sua própria população. Então, se isto é verdade e a ciência diz que é, os ambientalistas que pesquisam e protegem o meio ambiente afirmam que é verdade, se o Instituto Chico Mendes diz que é verdade, se a academia vem se dedicando nos estudos ambientais, climáticos e assim por diante, e confirma que é verdade, então esse é o primeiro ponto que tem que abranger a solidariedade do povo gaúcho, abraçar esta causa da verdade, desfila, despojá-la, nem que seja facão ou canivete dos negacionismos, dos fake news, da má fé, da maldade que leva esses desgovernantes, o povo, o seu próprio povo, a situações tão humanamente humilhantes e agressivas à própria vida. Então, esse primeiro ponto tem que ser contemplado pela solidariedade. Solidariedade aqui é o nome da unidade do povo gaúcho na sua maioria consciente. Na compreensão, abraçando esta causa como uma causa de todos, porque sem esta compreensão, que identifica causadores. Nem usarei a palavra aqui que o governadorzinho, leite derramado aí do organismo não gosta, que é a palavra de os culpados e aculpados disso. Há uma ideologia culpada disso, há os agentes ideológicos culpados disso, e ele é um deles, o outro é o seu Sebastião Mello, o prefeito de Porto Alegre, que o povo já apelidou de Bolsonaro para sua paixão e encantamento por tudo o que significa Bolsonaro, com seu negacionismo, com seu nazismo, com seu fascismo, com seus reboches, com seu desprezo. O povo são culpados. E aí vem um outro passo, os culpados têm que ser colocados na teleobjetiva da justiça, do judiciário. Mas o judiciário tem que ser provocado, o judiciário tem que ser chamado à ordem. O judiciário tem que ser conclamado. E só o será, com um outro passo, um povo mobilizado, libertando-se de um romantismo maléfico, que é aquele de se esquecerem logo, logo depois das tragédias, com o discurso mafioso de que precisa reconstruir e precisa agora comprar e precisa gastar o dinheirinho suado, os salários, os ganhos, e cuja parte foi muito perdida agora com essa barbaridade, com o dinheiro que vem das grandes campanhas nacionais e internacionais e até com o dinheiro público, gastar para fazer com que o mercado tire a sua roda de moer carnes e destruir a natureza. Por isso que querem que o povo se cale e gaste. Simplesmente gaste calado. Então é preciso que o povo se dê conta disso e do próprio romantismo, que o leva ao sepultamento da consciência e da memória. A memória quanto ao dever de buscar culpas, culpados e causas. E lhe cumpriram o seu dever chamando a justiça para desempenhar o seu papel. Evidentemente que já colocaram até um projeto na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, mas a maioria de maus vereadores e más vereadores descomprometidos, desengajados, desrespeitosos para que o povo de Porto Alegre não aprovou o impeachment do Bolsonero, do Bolso Melo, desse genocida indireto que matou muita gente em Porto Alegre e desabitou muita gente que ainda se encontra nas ruas sobre baracos, sobre baracas, com frio, com geada, que agora vem e grandes quantidades de chuva. Bem como o seu Eduardo Leite Derramado, Leite de Fel, precisa ser chamado à ordem. Ele descumpriu um governo que deveria ser de investimentos, de proteção do povo, de garantias da vida do povo, da segurança do povo. Ele descumpriu, portanto, cometeu crime. Tem que ser chamado a um impeachment. e nada de bater nas costas uns dos outros e dizer, agora vem as eleições e a gente faz uma limpeza. Que limpeza nada, começa a receber abacinhos, presentes, visitas inesperadas dos candidatos que pulverizam as ruas e cidades com visitas que nunca fizeram antes e nunca farão depois, eleitos ou não. Não é somente pelo caminho eleitoral que se resolve os grandes problemas. Antes do caminho eleitoral é preciso uma arrastão de justiça, uma mobilização poderosa para que isso não venha mais acontecer, não somente no Rio Grande do Sul, mas que esse povo daí que já construiu grandes lideranças como o Rui Ramos, como o Leonel Demora Brizola, como Aldo Fagundes e com tantos outros que o povo gaúcho produziu a seu favor, produzam outros e outras na luta em sua própria defesa e na proteção dos direitos pisados, esmagados por leite derramado e por Teuzinho de governo menor. Isto é a solidariedade que deve avançar mais. Esta é a solidariedade que deve se aprofundar mais. Esta é a solidariedade que deve acontecer em maior volume a mudança de modelo da forma de governar o Estado e os municípios do Rio Grande do Sul. É preciso mudar esse modelo, esse modelo de privatizações, esse modelo de privilégio da elite dominante, esse modelo de privilégio do sistema financeiro para o modelo de privilégio de quem trabalha, de quem produz, de quem se sacrifica pela sociedade, se sacrifica pelo Estado. que merece o melhor. E para isso acontecer não será com reza, não será com despacho, embora tudo isso seja muito bacana, importante, desejável, mas não parar por aí, mas com muita luta, muita mobilização, avançar sobre o Palácio de Piratini, sobre a Assembleia Legislativa, sobre as Câmaras de Vereadores, em grandes multidões, para mostrar que não se brinca com o povo, não se manipula o povo, não se pira nos direitos do povo, não se provoca a natureza a fazer o que não é da sua própria essência, que é a favor da vida, a favor da felicidade do planeta e de todas as espécies. agir assim, gauchada, é uma questão de atitude profética, posicionar-se pela mudança de modelos, pela mudança de quadros, pela mudança de projetos e de propostas da sociedade, é uma questão revolucionária, que só gente de bem, de virtudes e de méritos pode passar a 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